O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos os quantos se submerem ao pecado. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos os quantos se submerem ao pecado. Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando o homem veio à existência, ele era perfeito, né? Ele tinha sido criado por um Deus perfeito e era o reflexo dessa perfeição. Mas, quando o homem pecou, o seu caráter não era mais o reflexo do Deus que o criou. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos consumidos por nos submetermos ao poder do pecado. Que nós possamos ser abençoados. Ter nossa vida transformada. Para que Cristo Jesus venha a buscar-nos nas nuvens e nós possamos nos chegar até ele. Eu vou ler para vocês o que está escrito em Colossenses 3, do verso 1 ao 14. É uma lectura boa. Boa para se ouvir também e se meditar nela. Vamos lá? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também. Em outro tempo, quando viveis nelas, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintam uns aos outros. Uma vez que vos despides do velho homem com os seus feitos, pois revestiste de novo o homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longaminidade, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? E Deus nos abençoe. Que nós possamos pôr em prática tudo o que foi dito aqui. Permitindo Deus, eu aguardo vocês amanhã, para o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.